André, qual é o melhor horário para comer frutas? Vamos lá, ontem a gente fez uma live muito intensa aqui, uma aula, onde eu revelei mais de 20, acho que se não me engano foram 28 frutas, que são facilmente incorporadas no estilo de vida cetogênico. Olha só, cetogênico onde há uma grande restrição da quantidade de consumo de carboidratos. Não só mostrei que é possível, mas mostrei, revelei mais de 20, foram 28 frutas, tá? No entanto, o que a gente não falou aqui foi sobre horário. Frutas são saudáveis, a espécie humana sempre comeu frutas, não necessariamente é a fruta que engorda ou adoece, tá? Mas o horário da fruta é importante também entender qual seria o melhor horário. E aí não tem ciência sobre isso, eu vou te revelar baseado na minha opinião nesses mais de 10 anos, ajudando pouco mais de, até o momento, 4 mil alunos a melhorar a composição física, a emagrecer, a ter um fácil controle do peso corporal. Frutas como lanche, em linhas gerais para quem precisa emagrecer, não acho que seja uma estratégia inteligente. Por quê? Por exemplo, o que é muito comum? Comer uma banana ou uma maçã como lanche. O camarada tá com fome, falta ainda umas duas horas para o almoço, e aí comer uma banana ou uma maçã como lanche. A banana ou a maçã vai dar aquele prazer imediato, tá? Vai dar, não sacia, fruta não sacia, mas vai vir aquela sensação no estômago, tá ocupado, mas 40 minutos depois a fome vem avassaladora. Só em comer uma fruta, como a maçã ou banana ou qualquer outra fruta mais doce, vai despertar os desejos de comida. Então, para quem quer emagrecer, o que você, a última coisa que quer é sentir mais fome ou aumentar os desejos de comida, tá? É isso que a gente quer. Olha Carlos os gerutais aí. Também foi quinto lugar geral no domingo, 21, no domingo, 21 quilômetros em Floripa. Parabéns, Carlão. Carlão é fera. A gente vai compartilhar isso em breve, em outra live. Então, para quem quer emagrecer, não acho muito inteligente comer uma fruta como lanche, entre refeições, tá? Para quem não precisa emagrecer, eu não vejo razão para estar evitando frutas. Não é comer fora de hora, comer sem fome, comer até passar mal. Não é isso. Cara, você não precisa emagrecer, cultiva um bom estilo de vida, dorme bem, se exercita regularmente. Cara, deu vontade de comer uma fruta, fora de hora, come. Não precisa burocratizar. Vivalda, bom dia. Não precisa engessar seu estilo de vida. Tá no peso ideal ou tá bem próximo ao peso ideal? Cara, você faz tudo certo ou quase tudo, 90%, 85% certo? Não vejo razão para restringir frutas. No entanto, para você que tem diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado, tem transtornos comportamentais como crises de ansiedade, de compulsão e busca conforto na alimentação, uma fruta como lanche só vai piorar. Não vai ajudar em absolutamente nada. Tá? E aí, o que a gente recomenda? Fruta, não vejo problema nenhum, mesmo para quem quer emagrecer, uma fruta como sobremesa.